TG Câmara Campinas Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 22 minutos e você vai acompanhar ao vivo a reunião da Comissão Especial de Estudos da Câmara sobre a preservação do patrimônio histórico-cultural do cemitério da Saudade. A comissão convidou hoje a especialista em genealogia e imigração italiana, Romilda Baldin. A presidência dessa reunião será do vereador Campos Filho. Acompanhe. Então, uma saudação a todos os nossos telespectadores da TV Legislativa. Nós, como já foi dito, nós estamos fazendo esta transmissão ao vivo nesta nossa comissão e nós entendemos que essa nossa iniciativa é uma iniciativa de prestação de contas à população de Campinas, prestando contas com esta Comissão Especial de Estudos, que, como foi dito, tem essa finalidade de preservar. Embora a nossa comissão também, já todos nós sabemos, que quando você fala de América Latina, dos países latinos, em preservação, é, na verdade, muito difícil, porque isso aí, culturalmente, as pessoas não estão acostumadas. A preservação, especialmente nesses últimos tempos em que o país passa por grandes dificuldades. Então, quando se fala da preservação do patrimônio histórico e patrimônio histórico-cultural do cemitério, as pessoas ficam meio... Mas, na verdade, como nós dizemos no dia a dia, a roda gira. Então, nós temos que cuidar de um todo da cidade de Campinas. E a nossa comissão tem essa característica de prestar contas e cuidar da preservação do patrimônio histórico. Especialmente falando, e a TV Legislativa, nesse ponto, é um ponto fundamental. Nós estamos aqui com a senhora Romilda, que vai falar daqui a pouco para a gente sobre essa nossa iniciativa também e sobre o livro que ela vai lançar. Tem uma participação muito importante, a Câmara Municipal, porque a televisão, ela abre esse espaço para falar sobre esse assunto. Nós vamos estudar o cemitério da Saudade com esse potencial de um dos maiores museus a céu aberto do Estado de São Paulo. As pessoas que moram aqui, às vezes, nem sabem. Às vezes, tem até medo de ir no cemitério. Às vezes, tem até medo de passar na frente do cemitério. Então, nós temos que também desmistificar um pouco essa situação que nós passamos. O Marcos Cardoso, o assessor do professor Alberto. Cadê ele? Está lá? Ah, está aqui, Marquinhos. Seja bem-vindo, viu? Então, a gente procura, Marcos, desmistificar um pouco isso aí com essa comissão, que exatamente tem também a iniciativa, com essa iniciativa, mostrar esse que é um dos maiores museus, como disse, a céu aberto do nosso Estado de São Paulo. E manter também a discussão para que seja preservada, principalmente, a memória, com diálogo aberto à população. A gente passa, às vezes, tantas vezes pela Francisco Cricério, a gente sabe quem é, quem foi, quem é que fez. Então, isso aí desperta nas pessoas. Passamos a costa a guiar. Uma vez eu falava com um amigo, o Jorge Alves de Lima, ele falou assim, o Jorge Alves de Lima é companheiro nosso, a senhora também conhece, é o presidente do Instituto de Engenharia Azul. É, o presidente do Instituto, a qual ela faz parte. Ele dizia assim, olha, Rampos, depois que a gente começa a conhecer as coisas, eu já falei com pessoas que, quando passam pela costa a guiar, fazem uma oração. Tudo que costa a guiar representou para Campinas. A febre amarela. A febre amarela. O próprio Zé Paulino, que era médico, que deu a própria vida. Ângelo Simões. Ângelo Simões. Mas a gente entende que não estamos remando contra a maré, não. Isso faz parte e um dia as pessoas vão começar a dar importância a isso tudo. Bem, o Cemitério da Saudade, eu quero dizer que hoje representa um símbolo da cultura, um tempo de nossa história, com esculturas, sepulcros arquitetônicos, artísticos importantes que devem ser preservados. Daí, então, a nossa iniciativa de fazer essa comissão para que isso seja representado. Eu só queria dizer o seguinte, nós temos tantas iniciativas que são copiadas de outros países, de outras coisas que acontecem lá fora. E nós temos em Buenos Aires o Cemitério La Recoleta. La Recoleta. La Recoleta. E este cemitério é um centro cultural e de visitação. Veja como é diferente daqui. As pessoas procuram não ir. Lá não, lá é um local onde as pessoas vão visitar. O do Araçá em São Paulo, né? O do Araçá em São Paulo também. Tem dia até lá. Então, é isso que nós queremos fazer aqui também. Que tenham guias, sei lá, ou que sejam cobradas as visitas, como são feitas nesses outros cemitérios. Bem, nós temos a dizer o seguinte. A nossa comissão, ela tem como participantes também o vereador Carlão do PT, o Permínio, o vereador Ailton e também o vereador Luiz Henrique Cirilo. E, para hoje, os telespectadores da TV Legislativa vão dar um passo além também no conhecimento, porque nós fizemos questão de convidar a senhora Romilda Cazizi Baldin, que é uma pesquisadora campineira, especialista em genealogia e imigração italiana em Campinas, e é também titular da cadeira 8 do Instituto Histórico de Campinas. Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Campinas. Publicou vários livros, Campinas Italiana, Obras e Conquistas dos Primeiros Imigrantes Italianos, Retorno ao Passato, A Saga de uma Família Vênita. E, no dia 25, agora de março, já pertinho, na Academia Campinense de Letras, no Rua Marechal Deodoro, vai lançar esse livro aqui. Eu não sei se tem condição de fechar aqui a câmera. O livro é esse livro aqui, que tem como título, aliás, um título bastante inspirado. E eles embelezaram a morte enaltecendo a vida. Então, esse é o livro que vai ser lançado no dia 25, na Academia Campinense de Letras, na Rua Marechal Deodoro, 525, o lançamento do livro. E nós estamos, então, recebendo-a para que ela fale sobre o livro, mas também dê a sua experiência e a sua decepção também, né, ao visitar o nosso glorioso Cemitério da Saudade e viu lá. Eu queria que a câmera fechasse. Aqui, eu tenho só. Ela vai apresentar, então, a situação em que se encontra vários pontos do Cemitério da Saudade. Não se trata aqui, Ailton, faça favor, de uma discussão política, de uma discussão político-partidária. O vereador Ailton, da farmácia, está chegando aqui também. Ailton, estou falando o seguinte, que a nossa comissão, ela tem uma característica de recuperar a memória, coisa que não é muito comum em uma grande parte das pessoas. Pelo menos em Campinas. Ela diz aqui, pelo menos em Campinas. Agora, não há iniciativa, não é que é contra o prefeito, é contra o governador, é contra o presidente, não. Nós queremos, com essa comissão, fazer com que as pessoas despertem nas pessoas o que a gente chama de conscientização. E a conscientização, ninguém conscientiza ninguém. A conscientização, ela vem de dentro para fora. As pessoas começam a questionar, né, Marcos? Perguntar e, puxa vida, será que eu não estou abandonando muito? Será que as coisas não estão acontecendo? Essa é a conscientização. Podemos fazer aqui 500 mil reuniões, você não vai conscientizar ninguém. A conscientização é a pessoa que tem, né? Ela vem de dentro para fora. Então, você quer falar alguma coisa, Ailton? Eu queria, dessa nossa comissão, a qual você pertence, pôr o microfone para o Ailton. Também, Alessandra Germano. Bom dia, Silvio. Assessora do gabinete do vereador Marcos Bernardelli. E está aqui o vereador Ailton. Vereador Camposílio. Romildo. Romildo. É um prazer estar aqui, né? Vou fazer parte, faço parte dessa comissão. É uma coisa para a gente aprender, né? Né, vereador Camposílio? Exatamente. E a gente, eu vejo, por exemplo, o meu irmão foi para Buenos Aires. Aí, eu acho que o que ele visita lá? O cemitério lá em Buenos Aires. É uma coisa muito boa. É turístico o negócio. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Com que Campinas também, o cemitério da Saudade, seja mais bem visto e a pessoa vai fazer a visitação, não só para ver um parente lá no Rio, que vai fazer uma visitação pela arte, pela história, das famílias, né? É isso aí que eu queria dizer, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Uma fala bastante consistente, né? Contundente e rica. E eu passo agora, então, a Romilda, que vai falar para a gente a respeito do cemitério da Saudade e da preservação da nossa memória. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite a mim dirigido. E agradeço de poder colaborar com essa equipe que tenta, vou dizer tenta, né? Porque é uma coisa meio difícil, preservar o cemitério da Saudade num todo. Antigo cemitério do Fundão, que teve esse nome mudado para Saudade, em 1924. Ele é um cemitério datado de 1880, quando foram transportados todos os corpos que estavam no antigo cemitério na Vila Industrial, cemitério municipal, eles foram transferidos todos para o cemitério da Saudade. Ele tem um portal que é atribuído, sem data e comprovação, a Ramos de Azevedo, mas não dá para falar que é dele. O estilo é dele, mas não é porque aquele portal foi colocado ali em 1910. A administração do cemitério pertence a Ramos de Azevedo. Foi ele quem construiu, fez a planta da administração do cemitério. E quando você entra naquele cemitério, um cemitério que tem 32.500 e tantas sepulturas, um cemitério que tem uma área grande e tem a história de Campinas ali dentro, eu acho que tem que ser preservado. O cemitério é composto de duas partes. Para quem já foi ao Cemitério da Saudade, conhece, sabe que a Capela do Ferreira Penteado, é uma capela que você vê na Alameda das Palmeiras, que é a alameda principal do cemitério, ela separa os cemitérios particulares, que eram os mesmos que tinham no antigo cemitério da Vila Industrial, do cemitério municipal propriamente dito. Até a Capela do Ferreira Penteado, existem cinco cemitérios ali dentro, da Ordem Terceira do Carmo, do Santíssimo Sacramento da Catedral, da Cúria d'Arce, São José e São Miguel e Almas. No São Miguel e Almas tem uma capela que foi restaurada agora, que todo domingo celebram-se missas ali dentro. Então, nesses dois cemitérios, do Santíssimo Sacramento da Catedral e da Venerável Ordem Terceira do Carmo, ali estão enterrados a nata, os barões, as viscondessas, os fazendeiros, e ali está a história de Campinas. Seus vultos, as pessoas importantes que dão nomes às ruas, que trabalharam e fizeram Campinas ser o que é hoje. E, dentro desse cemitério, eu estive recentemente com um grupo de 40 pessoas. Nós fomos fazer uma visita e deparamos com as imagens que vocês podem ver. O cemitério é praticamente destruído. Então, eu pergunto, fiz uma pergunta, mandei para o jornal e fiz uma pergunta. Como é que esses túmulos serão restaurados? Eu perguntei na administração do cemitério. Porque esses túmulos, eles estão na primeira parte do cemitério. Então, são túmulos antigos. Você olha ali, você vai ver pessoas enterradas, 1890, 1895, da época da febre amarela. Eu perguntei, como é que eles serão restaurados? Serão restaurados como eram? Ou farão, como o túmulo de José Rosada, um grande escultor italiano, que tem obras magníficas dentro do cemitério, um túmulo de cimento. Então, foi isso que eu questionei. Então, eu concordo com o Campos Filho quando ele diz que a gente tem que preservar. porque esses escultores que eu conto no meu livro, eles vieram especialmente para Campinas, contratados pelos barões para fazer o túmulo da família. Logo que você entra no cemitério, você encontra o túmulo da Leonor Penteado. É um túmulo feito por Giuseppe Tomanini em 1891. Ele foi feito a partir da foto da filha do doutor Penteado, que era um magnata da época em Campinas. Eles mandaram a fotografia para Carrara, na Itália, e a escultura veio de navio de volta para Campinas. Se vocês verem o detalhe do vestido da menina, porque simboliza uma criança entrando num paraíso. Porque os escultores, eles não faziam a obra por acaso. Eles queriam deixar uma mensagem naquela obra. Então, todas as obras que a gente vê e encontra no cemitério são de mármore de Carrara, vindos da Itália, feitos ou na Itália ou nos ateliêres aqui em Campinas. Então, é um local que vale a pena ser visitado, é um local que vale a pena ser cultuado, não só pelo fato dele ser um campo santo, mas pelo fato dele ser um museu realmente a céu aberto. Esses escultores que vieram aqui, eles têm escultura aqui em Campinas somente e no cemitério do Araçá, em São Paulo. Então, essa, para mim, é a grande importância de ser preservado o cemitério da saudade. Eles não fizeram somente obras no cemitério. A maioria dos ermas que vocês encontram pela cidade também foram feitos por eles, desde o monumento do Campo Salles, das Andorinhas, Lélio Colutini. E, quando a gente fala escultor italiano, qual o nome que vem na cabeça? Lélio Colutini. Mas a gente não tem só Lélio Colutini em Campinas fazendo obra. Nós temos Aldo Puccetti, Nicola Del Nero, Giuseppe Rosada, Vilmo Rosada, e um grande escultor que não era italiano, mas que eu cito no meu livro, Patrício e Marcelino Vélez. O monumento da Revolução de 1932 é uma obra magnífica que não tem em nenhum outro local. Você não encontra uma obra naquele estilo em lugar nenhum, que é Os Mortos Tombados na Revolução de 1932. É uma obra de Marcelino Vélez. Então, por tudo isso, e para mim é um grande orgulho escrever, porque o meu bisavô assentou aquele portal do cemitério. ele veio a Campinas para trabalhar nas obras, nas construções. E muitos túmulos ali o meu avô assentou antes das esculturas serem colocadas em cima. Meu avô, meu bisavô. Então, é por isso, como o Campos disse e os outros nobres vereadores citaram, eu acho que teria um jeito, sim, não cobrar das pessoas que vão visitar os túmulos das famílias, mas eu acho também que deveria ter um jeito das famílias preservarem um pouco mais aqueles túmulos. Cobrar um ingresso, porque ali, gente, o que eu vejo de pessoas fazendo tese de doutorado em cima da arte do nosso cemitério, e eles entram, eles fazem fotos, eles vão, entram em grupos, três, eu mesmo fui várias vezes com grupo de 30, 40, a gente entra, pede autorização, para entrar com o grupo, mas eu acho que deveria ser cobrado um ingresso simbólico, preservar aquele portal, fazer uma pintura, fazer um restauro ali. Outra coisa, Campos, que eu notei é que o mármore é uma pedra fria, que qualquer um que for ao cemitério colocar a mão ali vai ver que, por mais que ele esteja no sol, a pedra é fria. Uma máquina Karcher resolveria bem o problema, porque várias vezes que eu fui, não estou criticando como ele está sendo administrado, eu estou criticando o que eu vejo quando eu vou lá, as vezes que eu fui para fazer o meu livro. Os funcionários, eles estão sentados nos túmulos ali, conversando na entrada do cemitério e ficam ali duas, três horas, quando não tem velório para ser feito, desculpa, enterro para ser feito. Então, eu acho que eles, com a máquina Karcher, uma faquinha, alguma coisa, tirariam o mato, a coisa que cresce e lavariam, deixariam esses túmulos limpos. Tem só dois túmulos limpos no cemitério, que são obras de Giuseppe Tomanini, que estão no cemitério da Catedral, que é da família Franco Andrade, que um deles era um carnavalesco que morreu em 1890, naqueles corsos que tinham na época do carnaval em Campinas. Ele caiu, bateu a cabeça e Giuseppe Tomanini, e ele faleceu, e Giuseppe Tomanini fez o túmulo dele e o túmulo do pai dele. Então, eles eram famílias de bem e eles são os únicos túmulos que tem ali que eu acredito que tem alguém que faça a manutenção, porque eles são cercados com grade e são todas as vezes que a gente vai ao cemitério, eles estão brancos, da cor da montanha em Pietra Santa, de onde é tirado o mármore. Então, eu acho, essa é a minha opinião, isso tudo eu conto no livro, todos os locais que existiu um cemitério aqui em Campinas até chegar ao fundão, que ele foi, chamava-se fundão por causa da capelinha que tem próximo ao cemitério que ela está ali, ninguém tem data daquela capela, e ela se chamava Capela Santa Cruz do Fundão. E o cemitério ficou sendo chamado Cemitério do Fundão. E aí ficava um nome meio assim, Cemitério do Fundão. Hoje, o pessoal entra no cemitério que eu já vi, eles falam, nós vamos para a parte do fundão, porque o cemitério é tão longo, é tão grande. Então, essa é a minha opinião, é o que eu estou contando no livro, e eu espero que vocês possam ter oportunidade de ir ao cemitério e olhar o cemitério com outros olhos, com olhos de quem quer preservar a história de Campinas. Você entra logo no cemitério e você vê o túmulo do Barão Geraldo de Resende do lado do escravo dele. o escravo Toninho. Todo mundo conhece o túmulo do escravo Toninho, que é atribuído a ele diversos milagres. O Toninho, ele morreu primeiro que o Barão. O Barão enterrou ele naquele cemitério que era proibido enterrar escravos ali. Ele foi enterrado ali. e depois o Barão construiu o túmulo dele em mármore também ao lado do escravo dele. Então, são histórias que quase ninguém conhece. E se eu fosse escrever um livro realmente que o meu intuito era falar das obras dos escultores para que realmente o cemitério seja tombado, que ele é tombado, mas seja preservado, eu teria que escrever um livro de mil páginas. E eu acho que ninguém conseguiria ter paciência de ler. Então, eu vou fazendo livros pequenos de cem, cento e poucas páginas, contando a história e tentando colocar um pouco na cabeça das pessoas a importância do cemitério da saudade. Eu sou nascida em Campinas e desde os 10 anos eu frequento o cemitério da saudade com a minha avó, que ela ia lá cuidar dos túmulos das famílias, dos familiares. E na volta a gente parava aqui no supermercado Jardim, que tinha aqui do lado para tomar um guaranazinho da Antártica, aquele pequeno. Então, eu acho muito válido, por isso que eu me dispus, meu horário é tão assim, eu trabalho ainda, a vir aqui e tentar colaborar com o campus, com a comissão toda aqui da prefeitura, para a gente tentar ver o que é viável ser feito na preservação desse que é, sim, para mim, um dos poucos cemitérios que é um museu a céu aberto para mim da América do Sul, porque eu conheço outros, mas com obras de artes tão bonitas, tirando o Doraçá de São Paulo, que foram os mesmos italianos que fizeram aqui, ou de Campinas. Muito obrigada. Eu vou passar umas fotos agora ali para vocês. A explanação é excelente, maravilhosa, muito boa. Eu queria falar para o Carlão, o Carlão do PT, que é o nosso relator aqui da comissão, Carlão. Eu vejo que a fala dela já desmistifica um pouco essa coisa de cemitério. Eu falo de cemitério, pessoal, porque a televisão só mostra terra de cemitério, você foi no cemitério e trouxe a terra no sapato e não sei o quê, agora você está contaminado, na verdade, não tem nada disso. Então, essa comissão tem essa característica de mostrar um lugar em que um dia todos nós vamos estar. Quer dizer, então, desmistificar um pouco essa situação de cemitério, porque isso... E alguns encaminhamentos, Carlão, Ailton, por exemplo, o Salvete se comprometeu de fazer um levantamento das condições dos túmulos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele está elaborando um laudo para ser enviado ao Condepac da situação também e a gente vai também entrando nesse circuito para que ele envie para nós aqui também para ver como é que está a situação, né, Ailton? Então, Carlão, queria ouvir sua palavra também aí como o nosso relator dessa comissão. Bom, bom dia a todos e a todas e a cumprimentar aqui a nossa palestrante. Bom, dizer primeiro que é uma satisfação compor essa comissão, porque este é um assunto que já, desde o início do meu primeiro mandato, em 2013, a gente tem feito essa ligação da história da escravidão em Campinas com o cemitério, né, nós até, no projeto que nós fizemos de história de ruas negras, a gente fala da Capela do Fundão, porque ali também tem um escravo. É uma história muito bonita. É, um escravo entenrado ali e a gente precisa, já é um patrimônio histórico, no entanto, a preservação dele e a recuperação da história da cidade é extremamente importante. A gente perde-se muita coisa, como nós perdemos na reforma da Glicério, o encontro daquelas ossadas que eram de escravos que trabalharam. Só ali tinha um cemitério, pertencia à Igreja do Rosário. Exatamente. Era um cemitério de negros. Exatamente. Nós não conseguimos, por exemplo, preservar aqui. No Rio de Janeiro, nós temos uma experiência que é onde foi passado ao lado do metrô o calçadão, onde foi encontrado as ossadas lá. Hoje, o piso é de vidro, foi preservado o local onde era cemitério e é um local de visitação extremamente importante. Eu acho que louvável essa iniciativa do vereador Campos Fírio, porque eu acho que vai nos dar a oportunidade de resgatar algumas coisas que as pessoas enterraram, passaram por cima e os jovens hoje não conhecem essa história. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade de poder contar um pouco da história e principalmente nessa linha que a senhora colocou de preservar, poder fazer um projeto que a gente preserve a história e recupere toda a história desse cemitério da saudade em Campinas, que é extremamente importante para o futuro da cidade. Eu sou totalmente a favor que nas aulas de história, pelo menos na parte das escolas municipais, fossem ministradas das aulas da história de Campinas. Porque a história de Campinas é uma história desde 1739, quando Barreto Leme chegou aqui em Campinas. Campinas, ninguém sabe, é a única cidade no Brasil que teve um cemitério antes de ter uma capela. Barreto Leme construiu um cemitério, porque as pessoas que morriam aqui no povoado, que não tinha nome, que se chamava povoado Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí. E eles eram enterrados em Jundiaí. Tem registros de escravos, de pessoas, no livro de óbito da paróquia de Jundiaí que pertenciam a Campinas. Era uma parte lá que chamava Cemitério das Campinas. Então, eu acho que seria viável colocar a história, porque hoje, recentemente, vou só contar uma coisa rapidinha, recentemente, eu fui num cartório ao lado do Jockey Club e tinham três alunas da maravilhosa e magnífica escola normal de Campinas. Elas estavam entrando na portinha lá, abriram a portinha e entraram dentro do gramado do monumento túmulo de Carlos Gomes. Eu não sei ficar quieta. Eu cheguei para elas e falei, vocês sabem que vocês estão pisando dentro de um túmulo? Elas olharam para mim, não, não sabemos. E quem é esse homem que está em cima? Uma delas me perguntou. eu olhei para ela e falei assim, como chama a sua escola? Porque estava o emblema da escola. Chama a escola Carlos Gomes. Eu falei, então, você está olhando para o patrono da sua escola. Ela simplesmente fez o sinal da cruz e foi embora. Então, as pessoas não conhecem a história de Campinas. Não conhecem. Alguém sabe onde teve um cemitério aqui, na Vila Industrial? Então, sabe? Não sabe a história, não sabe por que foi para lá, não sabe onde era o Largo da Forca, não sabe nada de Campinas. O nome das ruas de Campinas. Meu próximo livro vai ser As Ruas de Campinas, porque, principalmente, há alguns italianos que dão nome à rua que ninguém sabe por que ele está dando nome à rua em Campinas. Vamos falar, José Marquete. Quem foi, José Marquete? Eu estou levantando toda essa pesquisa para saber quem dá o nome às ruas de Campinas. Então, eu acho, fica aqui também a minha, como dizer, contribuição, porque eu acho, em vez de aprender, você tem que aprender a história do Brasil, porque, afinal de contas, Campinas está inserida em São Paulo e São Paulo e está inserido no Brasil. Mas saber um pouco da história da cidade de Campinas, onde era o cemitério dos cativos, por que eles não se misturavam. Eles faziam os túmulos no cemitério, mas não podiam ser enterrados lá. Eles eram enterrados onde ali a Igreja São Benedito, a creche, Bento Quirino, o túmulo da Mãe Negra, que aquele túmulo, desculpa, aquele monumento da Mãe Negra tem uma obra igualzinha em São Paulo, preservadíssima, sempre limpa, os nossos monumentos aqui, sempre, apesar que isso não pode culpar a Prefeitura e nem ninguém, porque vai dar consciência de cada cidadão. Então, aí já é um pouco de falta de cidadania, no meu entender. É, mas isso passa, exatamente como a senhora falou, pelo despertar dessa conscientização, esse grupo, essa comissão tem esse direcionamento também, despertar nas pessoas o conhecimento, porque preservar a memória é preservar a vida das pessoas no dia a dia, né, quando você perde essa característica. Ninguém está aqui para chamar atenção de ninguém, você não conhece, não sabe não. A minha intenção é essa. Isso faz parte da, nós temos que ter essa concepção, vivemos num país da América Latina, um país latino, um pessoal preocupado ali com outras coisas e que não faz parte da nossa cultura. Então, de repente, essa comissão tem essa prerrogativa de buscar despertar, né, que a vida não é só isso que se vê, como diz o poeta, mas a vida é muito mais que isso e é a preservação do patrimônio. Carlão, acho que o direcionamento está legal, né, da campanha, da comissão. Ela deu uma observação interessante, ministrar as aulas nas escolas municipais de Campinas sobre Campinas e nós também entramos em outras cidades da região com essa imagem aqui e que outras pessoas também tenham essa, se desatem essas amarras, tantos cemitérios que existem aí e que não são, né, estamos falando de Campinas, especialmente, mas tantos outros e que as pessoas olhem o cemitério com um certo, não é? Você vê uma obra dessa no cemitério de Campinas? Olha aí. Uma obra de Vilmo Rosada você fica imaginando como é que a pessoa teve aquela ideia de esculpir no bronze o que está ali. Nessa época, esse túmulo é depois de 1950, porque em 1943 foi proibida a importação de mármore. Eles passaram a trabalhar com granito. E aí, as esculturas passaram a ser de bronze. mas para chegar nessa escultura de bronze era um trabalho assim magnífico, fantástico, até chegar numa obra dessa tem que ser preservado. Vilmo Rosada, essa é a assinatura que eles colocavam nos túmulos deles. Outro escultor que ninguém nem conhece. essa é uma obra de Aldo Pucetti. São obras magníficas que você vê. Olha, essa obra é de Aldo Pucetti também, é inteirinha de mármore. A perfeição, você consegue ver a dobra da roupa, a coroa que ela carrega na mão. Então, são obras magníficas. Essa já é um estilo de Lélio Colutini. Essa também é dele. Então, são obras que, no meu entender, não podem ser perdidas. Mas eu chego a uma obra que você consegue ver até a costela de Cristo. Hoje, você não vê mais uma coisa dessa. Então, no meu entender, obras magníficas que são tombadas, mas não são preservadas. Mármore, o anjo de mármore. Então, são essas fotos que eu preparei. Então, o nosso trabalho vai ser para, depois do tombamento feito, a preservação. É um trabalho bastante difícil, mas a gente vai usar, pelo menos, a nossa caminhada política, que são ações políticas que têm que ser feitas e mostrando o resultado para a cidade de Campinas. Bom, Carlão, eu sugiro a gente fazer, Ailton, o encaminhamento. Eu estava pensando em convidar o Salvetti para que estivesse conosco na próxima reunião, para dar um direcionamento também àquilo que ele está pensando em fazer. Na primeira que ele já falou, deu uma dificuldade porque ele falou da cobrança de uma taxa, então, isso já ficou meio assim. Daí, o Rafu me ligou há algum tempo atrás e falou assim, não, já existe um projeto lá de cobrança de taxa no cemitério. Então, tudo isso são discussões polêmicas. Eu vou dar outro adendo. Eu sou totalmente a favor de cobrar uma taxa das famílias, sim, porque o meu sogro, ele tem túmulo, tudo bem que o cemitério é particular, mas tem anuidade, porque senão o cemitério particular não conseguiria manter o Aleias, o Flamboiã. Eu acho que o cemitério da Saudade, o túmulo não pertence à prefeitura. O túmulo pertence a uma família. Então, essas famílias poderiam colaborar também na preservação dos túmulos, tirando essas obras magníficas, que eu acredito que bem poucos estão vivos, dos barões, dos viscondes, esses, ficaria a cargo da prefeitura, que não seria uma manutenção cara também para eles serem restaurados. E o piso do cemitério, onde a gente... dos 3 mil túmulos abandonados, o dado que nós temos aqui, que a senhora tem passado para eles, 500 deles não foram localizados, os donos ou a família dos antigos proprietários. Então, nós vamos acompanhar também esse processo que está sendo feito para o Salvette de resgatar isso aí e procurar, saber onde estão, todos aqueles uns que também estão abandonados. mesmo porque nós já temos hoje, apesar de toda a crise econômica, mas há projetos interessantes do ponto de vista nos Ministérios da Cultura, na Fundação Palmares, eles recebem projetos importantes, inclusive com financiamento, em alguns casos, financiamento até internacional. Eu penso que esse trabalho, ele pode ser a base para a elaboração de um projeto de preservação, relacionando isso com a questão da história da cidade, porque se envolve o governo do Estado, o governo federal, na necessidade da preservação desse espaço, porque é um patrimônio para a cidade extremamente importante. A gente faz um link, por exemplo, hoje, são raros campineiros que conhecem a história do Boi Falô, de Barão Geraldo. A gente vai lá na festa do Boi Falô, come macarrão, no entanto, há um pano de fundo que tem uma história da escravidão extremamente grave naquelas fazendas que foram doadas pela coroa para a família dos escravos, no entanto, não tiveram acesso. Então, sim, tem um link com toda a história de Campinas e eu tenho certeza que se a gente conseguir contribuir na elaboração de um projeto de preservação que passe pelo processo da educação, não só municipal, as escolas estaduais que estão no município, as universidades, a gente tem condições de buscar, inclusive, recursos para isso. Eu acho que é importante. Você falou uma coisa muito importante. A escravidão em Campinas, só abrindo um parêntese, ninguém sabe, Campinas foi a última cidade do Brasil só terminou a escravidão mesmo quando a Princesa Isabel passou a caneta lá. Porque quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, nenhum lugar do Brasil tinha mais escravos, Campinas tinha. Quando um escravo cometia algum delito em qualquer lugar do Brasil, o dono do escravo dizia, vou te mandar para Campinas, porque aqui era um inferno para os escravos. Quando ela assinou a Lei Áurea, que teve que tirar os escravos da fazenda, eles eram livres, não deram uma assistência para eles. onde algumas continuaram, as mucamas, que as baronesas tinham confiança, continuavam dentro das casas. Mas e os outros? Ao mesmo tempo que eles contam uma história maravilhosa, saindo os escravos e entrando os imigrantes, que a história dos imigrantes é muito parecida com a dos escravos, então a gente vê que foi dada a liberdade aos escravos, mas não foi dada condições para eles trabalharem, para eles viverem dignamente. Aí, eles criaram os curtiços em Campinas. E você pega a Ponte Preta, na própria Vila Industrial, onde haviam os curtiços misturados juntos, os negros e os italianos. Porque os italianos também tinham alguns que fugiam das fazendas, não tinha como eles trabalharem ali, de tanto que eles eram explorados. Os italianos e os outros imigrantes só não foram para o tronco, porque o resto eles passaram tudo. E, para quem não sabe também, os escravos, eles eram enforcados no Largo Santa Cruz. Ali era o Largo da Forca. Exatamente. Então, é uma história muito rica. E ainda vou escrever sobre a escravidão diferenciada aqui no Brasil. De presente, ainda criaram a lei da vadiagem, que essa foi a mais grave, que é o pano de fundo da criação da polícia militar no país. A vadiagem dos escravos. Muito bem. Eu creio que a gente está... Não é usual isso que nós estamos fazendo aqui, né, Carol? Isso não é usual. No dia a dia, não é usual. Estamos preocupados com a carne, com... Que faz parte também. Mas isso aqui também faz parte. Queria, então, encaminhar o Cardão à nossa reunião. Só tem um ponto aqui que a senhora fala aqui, que o cemitério público municipal recebia todos os sepultamentos da cidade. Sim. Exceto os bixiguentos e os leprosos. Exatamente. Os bixiguentos eram... Os bixiguentos tinham os lazaretos, né? Que depois eles usaram para o período da febre amarela. E os bixiguentos eram a varíola que teve... Campinas conviveu com tantas epidemias, varíola, lepra e todas... Mas não se tem comprovação aonde essas pessoas foram enterradas. Não tem... Eu estou pesquisando há quatro anos, eu não encontrei lugar nenhum. as únicas coisas... As únicas citações que a gente encontra são nos jornais de época que eles eram enterrados nos lazaretos. Só que a gente tem conhecimento só de um lazareto que é... Na Vila Industrial tinha um que depois mudou-se onde hoje é o lar dos velhinhos. Era um lazareto ali, mas nunca foi encontrado ossada, nunca foi encontrado nada lá. Então, a gente... Eu cito porque foi dado que eu peguei nas minhas pesquisas, mas a gente não tem comprovação se realmente eles foram enterrados ali. Interessante que esse livro aqui, a senhora está falando aqui que o convívio entre os vivos e os mortos foi se tornando difícil e a modernidade não permitia mais cemitérios próximos da população. Veja que interessante, porque não podiam incomodar os habitantes e com o novo Código Sanitário em vigor, os cemitérios deveriam ser colocados o mais longe possível dos centros da população, pelo menos 300 metros de distância. A lonjura. A lonjura, né? Hoje nós temos aqui um dado interessante que o número de corpos que são cremados aqui em Campinas, ele cresceu bastante, exatamente devido a essa dificuldade com o meio ambiente. Então, em vez de você promover o enterro na terra, você faz a cremação aqui no crematório de Campinas. É mesmo, se vocês olharem também próximo ao túmulo do Bento Quirino, ali do Ferreira Penteado no cemitério, tem um túmulo, ele é comprido só com gavetas. E tem pessoas enterradas ali que está escrito um homem, 1890, uma mulher, férmio. Então, a gente acredita pelo estudo que a gente faz que ali estão enterrados vítimas da febre amarela, porque teve muitos, não tinham onde enterrar. Então, eles... José Paulino foi um dos grandes médicos. Médicos. José Paulino, Campos Salles. Campos Salles morreu de febre amarela. José Paulino também. Ângelo Simões, ele é uma pessoa importantíssima para Campinas. Deveria ser citado nas escolas mesmo, porque ele deu o sangue dele para um dos poucos médicos que não abandonou Campinas. Foi José Paulino. Guilherme da Silva, Ângelo Simões, Costa Guiar, José Paulino. José Paulino era intendente de Campinas. Intendente era o prefeito. E eles ficaram aqui em Campinas. O Ângelo Simões, ele perdeu a mulher e os cinco filhos de febre amarela. Quando terminou a epidemia, ele se suicidou. Porque ele não conseguiu ficar sem a mulher e os filhos. Então, são histórias que as pessoas não conhecem, não sabem. Uma hora nós vamos saber tudo isso aí. Eu digo José Paulino porque eu conversei com o dono da IPTV, o Coutinho Nogueira. O José Paulino é parente dele. Parente do Coutinho Nogueira, que é o fundador aqui da IPTV, que a gente trabalhou muito tempo. E o cemitério dos protestantes, dos chamados acatólicos, que a senhora coloca também. Exatamente. Ele tinha dentro daquele cemitério na Vila Industrial. Hoje, eu acredito que ele deve, quando você olha aqueles nomes diferenciados, eles estão espalhados pelos cemitérios na parte nova, mas eles foram, não foi formado o cemitério propriamente dito dos acatólicos, que eram alemães. Eles tomavam conta quando eram na Vila Industrial. Depois, quando foi transferido para o cemitério da Saudade, eles separaram os túmulos e não fizeram especificamente para não misturar com a Igreja Católica. Desde aquela época, já tinha. Desde aquela época, já tinha. E a gente via, e a gente via dentro do cemitério o poder aquisitivo. O mesmo poder aquisitivo que tinha-se na cidade Extramuros, você encontrava Intramuros. Porque era muito chique, muito importante você deixar de herança para a sua família um túmulo no cemitério. Um túmulo com uma escultura, um túmulo preparado por uma pessoa de renome. Isso era a herança que era deixada para a família. Então, você continuou percebendo. Porque quando Barreto Leme construiu a primeira capelinha, foram enterrados dentro da igreja a nata de Campinas. A outra parte da população era enterrada fora da igreja, onde hoje é o monumento túmulo do Carlos Gomes. Quando foi proibida que se enterrasse pessoas nas igrejas, e você percebia na própria igreja, nos estudos que a gente fez, que quem tinha mais dinheiro era enterrado próximo ao altar da igreja. Quem tinha menos era um pouco afastado. Depois, também, essas pessoas foram transferidas de dentro da igreja do Carmo para o cemitério da saudade. A única pessoa que está enterrada na igreja do Carmo é Francisco Barreto Leme. O túmulo dele está lá ainda na igreja do Carmo. Então, você percebe. E no cemitério foi a mesma coisa. Você percebe que os túmulos de granito que têm uma alegoria, que têm alguma coisa, estão na parte primeira do cemitério. Depois que é o cemitério municipal propriamente dito, você não encontra escultura, você encontra uma cruz, um vaso, alguma coisa simples. E também temos obras desses escultores campos no cemitério de Sousas, que é datado de 1879 também. Também. Cemitério dos Alemães, exatamente. Bom, queria passar, então, caminhando para o encerramento. Carlão, tem alguma observação a fazer? O Ailton? Ok. Então, qual seria, então, o nosso encaminhamento aqui? Nós vamos encaminhar para trazer, chamar aqui o presidente da CETEC, o Salvete, para que ele possa também dar o encaminhamento que deve ser dado também a esse assunto. Os túmulos que serão restaurados, um problema muito sério que o senhor falou, que eu achei interessante, são os túmulos que são restaurados, mas como se fazia antigamente na igreja de São José, ali da Vila Industrial, o pessoal passava tinta em cima daqueles afrescos que eram, então, vamos restaurar, vamos passar uma mão de caiação aqui, então, quer dizer, para a gente fazer a restauração. E eles fizeram uma coisa que eu fiquei pasma para, por ocasião do Finados, próximo passado, eles tiveram a ousadia de passar uma tinta preta nas obras de Lélio Colutini, Aldo Pucetti, diz que é para preservar. Eu falei, mas vocês estão passando o quê? perguntei para a pessoa que estava passando. Ah, não, eles mandaram a gente passar a família. Aí eu fui lá na administração e perguntei, não, nós estamos passando, parecia um piche que eles estavam passando em cima das obras, que disseram que era para preservar. Então, aí eu fiquei quieta, não falei mais nada. É, mas essa sensibilidade ainda é de poucos, as pessoas não têm essa sensibilidade. O pessoal passa lá, faz de ponta, aqui está. Tem gente, como eu disse, tem que ter medo de ir no cemitério. Sim, não é para ter, não, gente. Lá tem uma maravilha, é um fantástico. Como é que fala? Quando você vai no cemitério, você vai contaminado. Na verdade, o que contamina não é o que entra, não é o que sai da pessoa, bondade. Então, a gente está desmistificando um pouco isso também com essa comissão que nós criamos aqui. O próximo convidado vai ser o... Estou pensando falando para o professor Alberto, professor Alberto. Mas o próximo convidado vai ser o nosso querido presidente da CETEC para tentar elucidar tudo isso aí. Agora, encaminhamentos também que vamos fazer junto à Secretaria da Educação, da colocação como matéria. O que implica isso? Se pode, não pode? Por que pode? Por que não pode? Eu acredito que possa, porque... Eu estive falando com o Jonas sobre o hino de Campinas. Vamos colocar o hino nas escolas aí, o pessoal cantar. Quem conhece? Quem conhece o hino Progresso? É, mas colocar, mas é muito... horror e tal, não, mas tem uma maneira que você faz de maneira mais simples. Bem, mas tudo isso aí faz parte da nossa comissão. Então, agradecendo o Carlão, agradecendo a senhora e mais uma vez falando do livro que vai ser lançado no dia... 25 de março às 14h30 na Academia Campinense de Letras. Você viu um coquetel lá, quem quiser, está convidado. com o título... E eles embelezaram a morte, enaltecendo a vida. Escultores italianos em Campinas. Enaltecendo, embelezaram a morte, porque as esculturas deles só embelezaram o cemitério. Enaltecendo a vida, porque, através dessas esculturas, a gente aprende a conhecer a vida da gente, para onde a gente vai, e também a beleza deles, que deram vida a Campinas, nas praças, com seus monumentos, com seus ermas e tudo mais. E alguém teria a fazer alguma colocação, uma pergunta, para encerrar? Observação? Ok. Então, agradeço ao vereador Guailton, vereador Carlão, do PT, o Alessandra, que está aqui representando o vereador, o doutor Marcos Bernardelli, e o Marcos, que está representando aqui o professor Alberto. Nós vamos, então, depois marcar uma outra, a segunda reunião, que vai ser com o presidente da CETEC. Eu queria agradecer a historiadora, ela que fez, lançando esse livro, mas queria agradecer também a TV Câmara. TV Câmara. Eu comecei na televisão no ano de 1980, na Globo, quando nós implantamos aqui a Globo Regional. Então, hoje, dificilmente uma emissora comercial vai abrir tanto espaço assim para falar disso. Com certeza. E isso a gente entende que é fundamental. Então, exatamente a TV Legislativa tem essa característica, ela ocupar um espaço que normalmente não se vê no dia de hoje. Infelizmente. Mas faz parte, nós estamos acreditando, então, estão de parabéns todos os funcionários da TV Legislativa, todos nós que tivemos aqui uma aula de concentração, o despertar da concentração. Um bom dia a todos e está encerrada a sessão. Muito bem. Pari a questão. Ah, o livro aqui. A senhora vai deixar o livro? Vou. Então, já que... Acendi. Só um minutinho, tá? Só um minutinho, vou pedir para ele. Podemos. Mais um pouquinho para a bandeira? Ok. Aqui está bom? Ok. E agora a gente vai conversar com o vereador Campos Filho. Vereador, eu queria que o senhor fizesse um balanço desse encontro agora de manhã. Um balanço altamente positivo. A iniciativa da Câmara Municipal, da nossa Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico de Campinas, especialmente falando sobre o Cemitério da Saudade. Eu vejo que há um despertar de consciência nas pessoas, são muitas as demandas do Cemitério da Saudade. Eu não tenho dúvida nenhuma que com esse início de trabalhos, nós vamos ter, dizia o vereador Ailton da Farmácia, o vereador Carlão, que é o nosso relator, temos muito trabalho para tentar, pelo menos, se não resolver ao todo, minimizar esse problema que nós estamos enfrentando. É um verdadeiro museu a céu aberto, como disse a historiadora, e que tem que ser preservado. E a Câmara Municipal dá a sua contribuição juntamente com a nossa TV LX ativa. Como eu disse, eu queria repetir aqui, isso não é usual. Não é usual. O usual é você trazer aqui um jogador de futebol, discutir futebol, discutir concurso de MIS, discutir carnaval, discutir shopping, que também faz parte da vida. Mas nós vamos exatamente nesta mão de direção para despertar nas pessoas esta conscientização. Vereador, e quando a gente fala dos problemas, né, do cemitério, quais são eles e qual é a proposta da comissão? A proposta da comissão é, para estagnar, por exemplo, essa situação que está hoje de abandono em alguns setores, em alguns túmulos a gente vê completamente abandonados, para também fazer um trabalho junto ao Poder Executivo, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto e restaurar isso aí. E quais são os próximos passos da comissão? O próximo passo da comissão seria, então, agora vamos convidar o presidente da CETEC, o Arnaldo Salvetti, para que venha a debater aqui, que é um assunto um pouco mais, digo assim, espioso, mas com relação a manutenção depende do quê? Depende de se cobrar uma taxa ou coisa parecida? Vai ser uma reunião também, eu entendo, muito importante. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado e mais uma vez parabéns à TV Câmara, à TV Legislativa, por esse trabalho, por essa abertura de espaço, por essa prestação de serviços à cidade de Campinas. Muito obrigado. E agora a gente vai conversar com a convidada que é especialista em genealogia e imigração italiana, Romilda Baldin. Romilda, por favor. Romilda, eu queria que você explicasse para a gente a importância que o Cemitério da Saudade tem para a cidade. Bom dia a todos. A importância do Cemitério da Saudade, antigo fundão, é que ali dentro daquele cemitério está a história de Campinas. todas as pessoas que ajudaram a construir Campinas, a nata da sociedade campineira da época, das fazendas de café, da escravatura, estão todos enterrados nesse cemitério. Então, além de tudo, foram os escultores italianos, que é a minha área, que construíram os maiores patrimônios históricos, culturais e visíveis dentro daquele cemitério. Então, para mim, historiadora, é muito importante que sejam preservadas aquelas obras que se encontram dentro daquele cemitério. É um cemitério rico em história e arte. Daria para você citar alguns exemplos para o pessoal de casa? Nós temos vários túmulos ali dos escultores italianos, Giuseppe Tomanini, Aldo Pucetti, Vilmo Rosada, Giuseppe Rosada, logo que você entra no cemitério, onde é a administração do cemitério, é uma obra de Ramos de Azevedo, um construtor famoso de Campinas. Ao lado direito da entrada no cemitério, depois que você passa o portal, tem um túmulo magnífico da família Milani, que é obra de Vilmo Rosada, um escultor italiano. Então, a família ainda mora aqui em Campinas, por isso que o túmulo ali está um pouco preservado. mas existem outros túmulos, as famílias conhecidíssimas, o barão Geraldo de Resende, o barão de Parnaíba, são barões que são dentro, inseridos dentro da história de Campinas, que merecem o respeito, merecem ser preservados, e eu acho, no meu entender, que o cemitério da Saudade é um dos maiores museu a céu aberto do Estado de São Paulo, que dirá, para mim, da América do Sul. Romilda, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. A gente fica por aqui, você acompanha agora a programação da TV Câmara. TV Câmara Campinas 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 O que é isso?